Aqui eu me sinto muito mais segura do que em São Paulo, em Belém nem se fala, mas assim, do que em São Paulo eu me sinto bastante segura, assim, talvez para alguns moçambicanos que veem isso achem que não, mas como brasileira eu me sinto bem segura aqui na cidade, pra mim não tem comparação, sabe? E aí gente, ó, tô me preparando pra ir no mercado de onete com um amigo meu que mora já 3 anos aqui em Moçambique, aqui em Maputo, então ele conhece muito, muito, muito mais do que eu, só que eu quero conversar antes da gente conversar de fato o vídeo sobre uma coisa que eu tô lidando aqui, mosquitos Bom, galerinha, eu tô sofrendo, porque o meu corpo tá todo vermelho, vou tentar mostrar pra vocês direito aqui, tá vendo? Cheio de picado, não sei se tá dando pra ver, mas essa noite eu sofri muito com isso também, tem as marcas antigas, tem as novas, todos os apartamentos inclusive que nós vimos tinham proteção de mosquito e o problema todo é que eu sou alérgica aos bichinhos, a esses vilões da minha vida Sendo assim, assim que eles picam, eu sinto exatamente na hora, tá? Então eu vou fazer minha skin care de proteção, já cansei de tentar ficar cheirosa, o meu papo agora é repelente, tá? Vou passar meu repelente e depois eu tenho que passar essa pomada que eu comprei na África do Sul, que é muito boa, é um corticoide, que é exatamente pra isso, ó Ah, ó, exatamente pra isso, tem plantas venenosas, picada de mosquito, dermatite, ceborreica, eczema, enfim, isso não é uma propaganda do NEMED, mas é um corticoide que tá salvando muito a minha vida aqui O que acontece? Até agora, até antes de esquentar, eu não tinha sentido mosquito, não tinha sentido Aí a gente foi pra Europa em dezembro, né, dia 22 ou 23, se eu não me engano, até então nada, já tava meio quente, tava quente, tava assim Só que voltamos e eu comecei a sentir, no início eu nem sabia o que é, porque eu não consigo ver os mosquitos, não consigo ver E essa noite eu sofri porque eu não passei no braço, o braço fica sempre afora, né, o braço e a perna, então exatamente essas áreas que são mais atingidas do meu corpo O resto não, e eu não consigo ver eles, eu tô já num... quem é assim também? Falei nos comentários Já tô num estágio que eu já passo o bygone em todo ambiente, tem negócio pra proteger na tomada Mas assim, abriu a janela, a gente tá uma sacada, então abriu a janela, ali que hoje tá terrível, abriu a janela e já é suficiente pra eles entrarem E tá bem quente aqui em Maputo, bem quente mesmo Eu não pensei que a gente ia passar por isso, pelo motivo de que o nosso andar é um pouco alto no prédio, sabe? E aí eu achava, ai não, não vai pegar, não sei por que todos esses apartamentos têm tela de proteção Mas tem, por esse motivo eu acho que se não tivesse, ia estar muito pior Eu acho que quem tem alergia que nem eu, sofre muito nessa época, porque eu tô sofrendo bastante A gente até achava que fosse bad bugs, sabe? Aqueles bichinhos que dá em colchão Tem algumas áreas que tem, e tem uns amigos nossos, patriados também, que eles têm na casa deles e eles estão sentindo, né? Só que eu já pesquisei, já xeritei o nosso colchão e nada, não é bad bugs, é um mosquito mesmo, cara E no momento, honestamente, eu tô torcendo muito pra essa época passar já Porque coça muito, ou eu tô de repelente agora, ou eu tô de uma blusa de tela que eu tenho E não é bom ficar passando muito corticoide, então eu tenho que tomar bastante cuidado mesmo Só que eu tô passando porque coça muito E quem é que resiste a coçar alguma coisa que tá coçando? Ninguém Então é isso, queria só desabafar com vocês, contar mais um pouco como tá Como eu tô gravando vídeo aqui em Maputo, contar um pouco como tá, né? A vida E é isso que eu tô passando no momento Mas tudo ótimo, isso aqui a gente dá um jeito O dia tá lindo, tá muito quente, tá? Se você vier dezembro, janeiro, fevereiro, eu acho que até junho é muito quente aqui Só que todo lugar também tem ar-condicionado, no shopping tem ar-condicionado, no restaurante tem ar-condicionado Ele se prepara bastante pro calor, porque o negócio é brabo E a maioria dos moçambicanos que eu conheço amam calor, então eu tô feliz por eles Como eu fico muito em casa, eu tenho que acabar me protegendo por conta dos mosquitos, né? E por isso que eu fico passando remédio Enfim, galera, já me encontrar, já o Ginaldo, que eu não posso atrasar, eu sou uma pessoa pontual Compro muito com os meus horários, vamos lá encontrar com ele, que eu tô doida pra ir no mercado Agora é a época de abacaxi, agora é a época de manga, que lembra muito Belém do Pará, que é a cidade das mangueiras Tava muito feliz com a época de manga, e a época do abacaxi não tive muita sorte Comprei um ontem no supermercado e não tava tão doce Vou me arrepender de gravar de cara lavada? Provavelmente vou na hora da edição Só que aí eu queria mostrar um pouco, realmente, como eu tô lidando com a mosquitada invisível Vamos lá, eles são muito ninjas, os mosquitos aqui de Maputo Acabei de ver um enorme aqui do lado de fora O que eu quero mostrar pra vocês é essa tela aqui, olha, que vem na maioria dos apartamentos, tá vendo? Eles são, na maioria das vezes, telados Então, protege já dos mosquitos Só que você tem que frequentar a sacada em algum momento E aí, frequentando a sacada, a mosquitada entra Como eu falei, super ninjas, profissionais E eu queria mostrar pra vocês aqui, Palácio dos Casamentos Acabei de descobrir que o nome é esse Eu sempre passo o dia de sábado aqui e tá cheio de gente, cheio de gente casando Coisa mais linda, preciso filmar Ver se deixam filmar um pouquinho de como é a celebração aqui no Palácio dos Casamentos Aqui no bairro da Polana E aí E aí E aí E aí E aí E aí E já tô aqui com um brasileiro, quase moçambicano Que mora aqui há três anos, o Ginaldo Olá, tudo bem? Oi Esse é o Ginaldo Ele mora aqui há três anos em Moçambique Vai me apresentar um mercado que ele gosta de ir Ele falou que ele trouxe várias coisas aí pra levar na costureira que tem Costureira lá Essa bermuda foi feita lá Tem um costureiro que eu adoro Ele fez pra mim E Eu tinha essa bolsa velha Aí eu pedi pra ele colocar as salsinhas Isso é capulana? É capulana Cara, que massa Ele faz também Eu posso levar algumas capulanas Eu falei pra ele Que eu vou pegar o contato E depois da próxima vez Da semana ainda Eu vou lá pra levar Vocês vão gostar muito Porque é um mercado bem diferenciado Lá você pode comprar, por exemplo, cabelo Pode fazer unha Tem salão Tem costureiro E legumes e verduras E outras coisas que vocês vão ver lá Tipo, mercearias pequenas Bebidas Lá comprar bebidas é super barato É muito diversificante Ah, eu tô muito curiosa Tem também uma parte de gastronomia Vocês vão ver Ah, é muito bacana Muito variado E esse aqui Que a gente tá bem na frente de um café Eu acho que é chinês Eu não sei se é chinês Porque tem muito Tem muito Tem muito asiático aqui E tem muito chinês também E aí é todo bonitinho ali dentro Se vocês quiserem Eu filmo qualquer dia Pra mostrar pra vocês Ali tem uma churrascaria brasileira Aqui é o bairro da Polana E tem alguns prédios Ali, aqui tem uma taverna Que eu já mostrei em algum vídeo E bora nessa Estamos esperando a nossa tchupela E aí E aí Chegamos aqui no mercado Janete, olha a entrada do mercado, acho que foi reformada tem um tempinho, né? Eu acho que eu li algum lugar que foi reformado, tem município de Maputo, vamos entrar e conhecer o mercado Janete, começa com os cabelos, então vamos pra comprar cabelo, alongamento dos cabelos, eita, que a mulherada pira aqui, então muita gente deve vir aqui comprar isso mesmo, comprar cabelo, acho que tem de tudo, né? E ali, olha, tem Traceme que vende lá no Brasil, acho que eu vi Scala ali também, que liguinha de cabelo, tudo de produto de cabelo aqui, aqui é só de cabelo, tá? A gente pode começar por aqui? Ai, tem maquiagem, ó, aqui tem maquiagem, hidratante, tem tudo, tudo, tudo aqui, lã, caramba, as chuchinhas, bonito, gosto, e muitos esmaltes, Impala, do Brasil, Impala, Juliana Paz, ó, coleção, muita coisa, mesmo, a luz de coco. Ai, tem salão de beleza, do lado. Ai, tem salão de beleza. Olha só, tem mulheres que vêm pra cá pra françar. Olha, tem os cabelos aqui, cabelo, tem lace, muita coisa, muita coisa, tom, cosmético, tudo de cosmético, chapinha, olha, o secador, nossa, que legal, cara, que demais. Galera da costura também. Qual é o teu contato aí, Ginaldo? Exato, do outro lado. Ah, será que aqui são os modelos que... Olá, tudo bem? Aqui são os modelos, talvez, que ela faça, né? Ah, aquela foto. O que ela pode fazer, né? As sugestões. Muito bacana. E muitos salões de beleza aqui, gente, muitos salões de beleza mesmo. Olha, olha. Costura, muita, muita lace. Vamos lá, nosso guia. O menino que faz os corsetes de roupa é aqui. Ah, então vamos lá com ele. Gente, eu nunca achei que fosse tão grande assim, de verdade, é muito grande. É muito grande, é um labirinto infinito. Olha, eu vou levar, eu vou trazer coisa pra Juche aqui. Eu não sabia que tinha Juche, é a primeira vez no mercado. O Ginaldo falou, olha, tem um rapaz que faz super bem ali, eu vou falar com ele. Sim, sim, sim. Muito massa. E ele trouxe as roupas pra ajeitar. Olha, eu trouxe pra ti. Tem algumas roupas aqui, acho que é calamidade. E mais um salãozinho de beleza aqui. Presta atenção, o Ginaldo... Não, vocês não estão preparados pra isso. Aqui tem a bermuda Tassus Vírus, capulana, que ele já mostrou, porém, dentro... Tem aqui, tem o detalhe aqui da alça. E tem a bolsa também. Igual, com o mesmo tecido, cara. Com a mesma capulana, muito legal. Já falei, me leva que eu quero ver onde é. Eu vou mostrar agora pra vocês a pessoa que fez. Nossa, muito bem, inclusive. A bermuda tá linda, demais. O Ginaldo é o prefeito de Maputo, sério. O Ginaldo é o prefeito daqui. Olha, ele falou que tem o melhor costureiro da cidade. Que é você, que eu adorei a bermuda. Olha pra ela. Que ele fez. Então, nós entramos pelo primeiro corredor. Isso aqui é o segundo corredor. E agora a gente vai pra os legumes e verduras. Tá, vamos lá, então. E frutas. E frutas. Tô super interessada nessa parte também. Quero ver os preços. E haja lace. Haja lace. É muita lace aqui. Mercadinho. Você pensou, tem aqui. Olha aqui. Quem faz trança. Quem faz alongamento. Olha aqui. Olha as capulanas. É, capulana. Esse tá no mesmo preço da Casa Panja, eu acho. Acho que é esse o preço. Mais em conta, né? Olha, aqui a parte já de legumes, frutas e verduras. Aqui, ó. No corredor. Tem outras coisas também. Aqui nesse corredorzinho. Aí tem artigos de conserto de casa, sabe? Sim. Tipo, miudezas, assim, em geral, né? Não pra conserto mais, sabe? Fachaduras, essas coisas assim. Sim, tipo, essas coisinhas pequenas, né? E também, mas pra frente a gente vai encontrar bebidas também. Que é meu misturado aqui. Entendi. Mas eu achei tudo muito bem divididinho, assim, sabe? Ficou tudo bem organizado. Verdade. É, tipo, tudo muito organizado. Olha a parte das frutas e das verduras. Olá, boa tarde. Uma coisa que eu acho que eu já falei em alguns vídeos que eles consomem muito aqui é piripiri, né? Que é a pimenta. Então, olha aqui o que tem na nossa frente. Eu acho que isso aqui é só piripiri. Todos esses molhos aqui são de piripiri. Tudo aqui. Oi, tudo bem? Olha os super feitos também. Uma filha. Que filha, né? Não, eu sou velha. Não, não. Não é? Não é. É que eu acho que eu usei. Não, não. É uma amiga. É amiga. Onde está o tomate? Está 100. Ok. O tomate está 100. E a cebola está quanto? Está 80. 80. Eles falam 80 quilos, né? E aí a manga está com uma cara boa também, galera. Acho que eu vou de manga. Não sei se ela está muito batida. Eu queria banana. Ai, meu Deus. Uma época aqui, uma coisa muito boa aqui, é quando tem... Tangerina. Tangerina sem caroço aqui. É uma delícia. Quando eu cheguei aqui em Maputo, estava na época da tangerina sem caroço. Agora acabou. Infelizmente. Vou levar umas duas cebolas. Gente, eu estou chocada. Eu estou chocada. Eu estou chocada. Que o Jinaldo, ele conhece absolutamente todo mundo. Todo mundo da feira. Agora está me apresentando o seu Antônio, que faz uma parte de artesanato aqui na feira. Este daqui é bem característico daqui de Moçambique. É muito bonito. Vem da província, ou seja, do estado de Nambane. Lá, na verdade, fica Tofu. A praia bem famosa. Então, isso tudo vem de lá. Ah, vem de lá isso daí? Vem de lá. Ai, que legal. Bom, tem vários tipos. Muito bonito. É lindo, né? E usa geralmente para colocar a planta dentro? Planta ou qualquer coisa. Pode ser cesto. Pode colocar o que a pessoa quiser. Muito lindo mesmo. Bem característico de vir lá. E este aqui é novo, este desenho aqui. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Bem bonito. E tem também os moedores de especiaria, né? De pimenta, alguma coisa assim. A gente vai comprar este aqui. Muito lindo. É barato. Muito lindo. E é barato. Quanto é? 200 meticas. Isso daqui, em outro lugar, custa o dobro ao tempo. Mil? Pelo menos mil isso daí. Lá na Feima. Mil isso daqui. Então, o seu Antônio tem preço justo. Muito lindo, cara. Eu estou passada. E isso aqui é o que, seu Antônio? É só uma bolsinha. Com uma carteirinha. Ah, que legal. Muito lindo. Uma carteira. Aí coloca o dinheiro aqui, né? Muito legal. E aqui é bolsa mesmo. Deixa eu comprar um cesto desse. Muito lindo. Ah, tá. Entendi. Aí você tampa colocando. Tá, já deu chapéu. Olha, a carteirinha. Tá vendo? Queria fazer isso. Abrir pra ver como funciona. Ah, e coloca o dinheiro que quiser. Coloca o dinheiro aqui dentro. Muito legal isso. Muito louca. Cara, eu estou passada. Aqui tem um preço. Vamos ver o preço desse daqui. Deixa eu ver o que é. 350 metikais, gente. Esse moedor. Foi passada. Muito barato. Muito barato. O bondo aqui que tem um preço. Maravilhoso. Melhor coisa do mundo. Parabéns. Muito bonito mesmo. E aqui também tem bebidas, já. Pode comprar bebidas aqui. E realmente os preços são mais em conta. Do que nos mercados normais. De outros mercados, exatamente. Porque também tem muito mercado aqui que... Supermercado que não vende bebida alcoólica, né? Pois é. A gente viu isso. Sobretudo são de muçulmanos. Isso. Aí não vende. Então a galera tem que comprar o spa, que é uma das maiores redes aqui. Não vende. E tem que comprar em outros lugares. Aí tem esses mercados e em alguns mercados também vende. Aí aqui tem, ó, tem gin, tem... Esse vinho é muito bom. Ah, esse daqui eu vi na África do Sul. Será que é tipo uma marula? Acho que é, né? É uma marula. É, né? Só que uma amara. Esse vinho é muito bom. É mesmo, é? É um vinho branco. Esse, essa... Quando você vê, eu vi um tinto desse. O branco também é muito bom. É da África do Sul. É da África do Sul. Esse aqui é muito conhecido também. Tem no Brasil. O gatão. Eu não vi ainda esse. Quanto está esse daqui? Quinhentos. Quinhentos. Ela superfaturou. É assim, meu amigo. A verdade é que você quer que é outro menino. Então ela está tomando conta. Aqui a gente viu que era quinhentos. Eu acho que ela deu uma superfaturada. Quem sabe, né? Eu não sou, mas ó, eu estou aqui com o prefeito. De uma puta, basicamente. Vamos ver qual é o que está aqui. Três e cinquenta. Obrigada. Obrigada, ó. Três e cinquenta o vinho que a gente já viu. Obrigada. Tá vendo? Eu já conheço. Meu Deus, tu conhece muito. Eu não sei como vai ser quando eu ver aqui sem o Ginaldo, tá? Eu vou ver, eu vou bater na casa dele, abrir a porta e arrancar ele quando eu quiser vir aqui no mercado. Deixa eu ver se... Olá, Anny. Olá, tudo bem? Ai, eu quero banana. 50 mil cachos. Ó, época tem muita banana aqui também agora. Vou levar umas cintas porque senão estraga. Ah, obrigada. Muito obrigada. É bem curioso aqui em Maputo, em Moçambique, que eles sempre descascam a banana. A banana nunca está inteira. Você praticamente não encontra... O cacho. Mas é porque dura mais. É que dura mais, exatamente. É. Aí eles já dão essa... Pra não perder, né? Exatamente. Porque eu acho que tem tanta que senão eles vão... Vai perdendo. O que tem muito aqui é o piripiri, né? Que eu falei pra vocês. Tem muito, muito mesmo. O que é isso? Tu sabes o que é isso? Esse aqui é o limão moçambicano. Olha só, a gente tem aqui três tipos de limões. Olha. Esse pequeno, né? É um limão moçambicano. Então aqui são três tipos de limão. Esse aqui realmente é o típico de Moçambique. Tá. E ele é um pouco... É um pouco ácido. Então esse aqui pra caipirinha não presta. Pra caipirinha é bom é esse. O pequeno. Pequenininho. Esse aqui é o melhor. Ah, esse eu nunca vi. Esse é maravilhoso. Mas você usa como? Geralmente pra temperar comida? Assim só ou não? Pra temperar comida ou com suco ou uma bebida refrescante. Esse aqui é muito bom. É mesmo? Eu adoro esse aqui. Eu vou provar um dia. Olha, a gente pode adentrar lá. Vamos adentrar. Mas tem outra coisa. Já... O que é que é pra lá? Tô vendo umas coisas de casa. Exatamente. E também há mercadinhos, há outros legumes e também a parte de gastronomia pros corajosos. Aí vocês vão entender por quê. Porque, olha, eu acho que eu tô meio fora disso porque eu não como carne. Então eu tenho muita coisa com carne. Que gracinha, olha. Eu tenho em casa isso aqui, um pouquinho maior. Isso aqui é pra fazer leite de coco. Você coloca o coco aqui e a massa aí sai. É muito bonito. Que foco. É uma coisa bem característica daqui. É muito bonito. E eles usam muito mesmo leite de coco, coco moído. Cara, muito massa isso. Muito lindo. Eu tô realmente maravilhada. Como eu tô há sete meses e nunca vim nesse lugar. Tenho que ter o Ginaldo na minha vida mesmo. Onde está o restaurante? Ah, restaurante. Olha aí, tá vendo o restaurante aqui? Olá, tudo bem? Olha, aqui tem um restaurante. Galera dos restaurantes. E mais um pouco de verdura e legumes. E mistura também com barracas de legumes. Tem bastante mesmo. Tem a galera da cozinha aqui. E tem mais itens de mercado pra cá. Tem muita barracas de comida. O cheiro tá bem gostoso, viu? Naiana, lembra que a gente falou? Olha, aquela ali é a entrada. Ah, é ali que a gente veio. Por ali que o Yango deixou, gente, a chopeirinha. Olha, gente, a variedade de legumes, de frutas, é muito grande aqui. Como o Ginaldo tava falando, eles usam muito coco na cozinha. Então tem bastante coco. Eles usam também bastante amendoim. É tudo muito fresquinho. Olá, tudo bem? É tudo muito fresquinho. Tá na época de abacaxi também aqui. Aqui tem muita folha. Tem muito produto árabe, né? Eu não sei se eu já mencionei isso pra vocês. Mas tem essa parte de bebida. E tem a parte dos restaurantes pra lá. Vou falar pra câmera. Tem um truque muito bom, pra não ser enganado com o preço. É ficar esperando, ouvindo a comunicação dos locais. Um local perguntar quanto é que custa, você já sabe. Aí você não é enganado. Então você espera, você fica ouvindo. Ah, quanto é que custa isso? O local pergunta, aí a vendedora vai falar. Então aí você já sabe que o preço não vai ser enganado. Excelente dica. Excelente dica. Realmente. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É porque assim, gente. A gente, por exemplo, o Jornaldo já mora aqui há três anos. Ele é o prefeito. Pelo menos aqui da feira do mercado. Janete, ele é o prefeito daqui. E a gente vê que ainda tem gente que não conhece ele e tenta dar uma enganada assim. E não consegue, né? Ah, você sabe que eu tenho que comprar ovo. Eu acho que ovo aqui é mais barato, né? É, mas vamos deixar pra frente. Tá, por conta do carregar ovo, é. O ovo foi uma coisa que, no geral, gente, mercado, supermercado aqui em Maputo é bem caro, tá? É mercado normal, os supermercados tradicionais. Antigamente o ovo tava bem mais barato e agora o preço aumentou muito. E aí eu tava vendo se eu conseguia um preço mais em conta na feira. Que eu acho que tá 90 meticais a 6 ovos e eu acho que isso é caro. Tava 60 quando eu cheguei aqui, então aumentou bastante. A gente sabe que em todo e qualquer lugar tá tudo muito caro por conta da inflação, de tudo. Mas se der pra economizar, ótimo, né? Uma coisa bem curiosa aqui. Muitas vezes são os meninos que fazem as unhas, tá vendo? Tem um menino ali que tá fazendo as unhas, é bem comum. Muito legal, é verdade. Agora em salão normal, assim, tipo, não salão normal, mas um salão que vai, esses mais chiquezinhos assim, é sempre mulher, né? É curioso isso. Viu de nada? A maioria dos costureiros são homens também. Pois é. Quando a gente for a Chipamanim, vocês vão ver vários meninos fazendo as unhas. E eles andam com uma tábua, que tem um buraquinho pra vários esmaltes de diferentes cores. E andando pela rua pra ver quem quer fazer as unhas. Jura? É. Que massa. Vamos ver se a roupa tá pronta agora. O quê? É a The Flash, assim? Meu Deus, olha, eu tô arrependidérrima de não ter trazido minhas coisas. Mas eu venho aqui essa semana ainda, eu venho aqui com ele, pode deixar. Bom, ele pediu umas 10 minutos, mas de todo o saco de coisas que ele deu pra ajustar, que é o que ele tava falando. Os homens fazem unhas aqui. Muito legal. Cadê? Só atrás dos ovos. 115, tudo? Nossa. O bota tá muito mais barato, você pensa? Sem o mercado. Muito mais. Olá. Acho que é o mesmo que vende no seu mercado. Depois dá um ovo aqui. 115. O quê? 115. Tudo isso aqui? Não. Uma dúzia. Doze. Doze a dúzia. É, então são dois desses. 115. Tá bom o preço. Ok. Tá bem mais barato que o Supermarcado. Vamos ver em outro lugar, mas tá bem mais barato que o Supermarcado. Isso tá. Uma coisa aqui que é super cara, que eu não sei porquê, é manteiga. Manteiga é muito cara. Custa um absurdo. A minha dura, tipo, uns quatro meses, assim, que eu economizo bastante. Azeite é muito caro. Azeite é muito caro. Azeite tava 900 mil de carros no seu mercado, cara. Manteiga, azeite, é tudo muito caro. Então a galera que acaba usando muito óleo mesmo, tipo óleo de girassol, óleo de tudo. Eu não sei, tu quer pesquisar o preço em outro lugar ou tu queres... Será? Tem mais algum outro? Tem, 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 tem. Quanto era mesmo? É 100 metricais, uma doze, é isso? Eu não lembro. Não lembro qual tava o preço do outro, mas aqui. Esse tá 115, é doze. É, vamos lá ver no outro. Não sei onde tem, não sei se ali tem naquela barra aqui. Não, tô gravando pro YouTube. Dá um oi, olha. Qual é o nome? Qual é teu nome? Lili. Lili, você é daqui? Todos vocês são daqui de Moçambique, hein? Prazer, gente. Você vai aparecer, depois vejo um vídeo lá no YouTube. Ok. Tchau, tchau. E com certeza a experiência não teria sido a mesma se eu viesse sozinha como eu viria, provavelmente, e não com uma pessoa que conhece, já que, né, que é quase um moçambicano, de verdade, mesmo. Bom, hoje eu tive várias coisas que mudaram a minha vida, vou resumir pra vocês. Primeiro, ajuste de roupa, ajuste de roupa. Simplesmente ele fez, sei lá, 20 minutos? Foi. 10 e 20 minutos. E cobrou super barato. Primeiro, vou trazer minhas roupas de tempo e ajustar todas aqui. Segundo, acabei de descobrir... Quantos são esses, hein? 50. Ah, tá, vamos lá no 215, né? Segundo, acabei de ser salva por duas boas almas do bicho de manga, que eu não sabia que existia e a minha terra é cheia de manga, né? Bom, minha pele... Dizendo eles que o bicho, esse bicho de manga é um negocinho bem pequenininho que voa, ele... Então essas duas coisas mudaram a minha vida e tudo muito mais barato. E o nosso prefeito continua falando com todo mundo. Então realmente, assim, vim aqui com o Ginaldo foi uma das melhores coisas que aconteceram. E ali também tem peixe, acho que é peixe e carne, né? Atalho, que você compra pelo peso. Ali tem de peixe também. Aqui, eu não sei se eu expliquei pra vocês, acho que sim. E tem o Empesa, que é tipo o Pix daqui, que eu acho que funciona melhor do que o Pix. É um sistema muito, muito, muito legal mesmo. E aí, nas barracas, às vezes tem o número do agente, você pode sacar o dinheiro. Se você não viu o vídeo ainda, vejo meus outros vídeos aqui de Maputo. Aí você pode sacar o dinheiro nos agentes. Por exemplo, ele é um agente aqui do Emola, né? Acho que não tem peso, o Emola é outro, também de outra rede de telefone. Tudo ligado é o telefone. Aí você pode transferir, como se fosse uma conta do banco. O visual é exatamente igual de uma conta do banco. Transferir, é lá que você paga a sua conta de luz. Não paga a conta de luz, você coloca no carregamento. Eu já expliquei na minha outra rede social. Você carrega um valor específico online também. Então eu acho muito moderno e muito, muito legal esse sistema deles aqui. Super funciona. Então você não precisa sempre estar andando com dinheiro, sabe? Ela estava me ensinando a fazer o dragão. É isso, vamos ver se vai resolver a mosquitada. Aí ela vende o dragão a bolso aí e tá... Mas tá, vamos ver ele no YouTube. Me dá um pinho sol daquele. De R$175, faz favor. O que é o pinho sol esse que tu comprou? Ah, reperdiente. Não, sim, eu sei, mas é tipo um baldezinho. É um baldezinho pra limpar, ó. Mas aí tu dilui na água. Exatamente. Ah, legal. Pra cozinhar pro banheiro, por exemplo. Dá aquele cheiro de limpeza, né? Exatamente. Essa parte que a gente tá é aonde, exatamente? A gente saiu aqui do Jonete. A gente saiu do Jonete. Estamos na rua Malsetum, que é uma alvanida muito famosa. Ela desce pra Orla. O finalzinho dela vai dar na praia. Lá no Polana, não é? Exatamente, no Polana. Isso aqui também é o Polana. Aqui também é o Polana. Continuamos ainda no Polana. No Polana. Aqui é uma pastelaria. Aham. Um restaurante também. Um dos poucos lugares aqui em Moçambique. Nessa parte que realmente você encontra um restaurante moçambicano. Que é muito difícil encontrar. É. É um local simples, mas a comida boa. E é aqui que a gente vai? Não é aqui que a gente vai. Mais pra baixo. Mas aqui ó, pastelaria mesmo. Ah, vem de... É tipo o nosso pastel? Tô vendo ali. Não, pastelaria no sentido de padaria e pastelaria. Ah, tá. Pastel como bolos, massas, né? Eles chamam assim, né? De pastelaria. Tá. Outra coisa aqui, gente. É muito difícil andar pela rua, viu? Aqui, andar pela rua é sempre assim, ó. Andar pela rua aqui em Maputo tem muito carro na calçada. Ele estaciona na calçada. Então é muito difícil andar. É muito comum aqui também. A gente tá andando sempre tem uma pessoa vendendo frutas na rua. Tá vendo ali? É. Ah, é uma calcinha. Tem muita. Tipo, tem uma em cada esquina, basicamente. Aqui é um hotel bem famoso da Fatima. Nossa, que lindo! Que aluga quartos, né? Ou por mês, ou por dias, ou por semanas. Que lindo! Inclusive, tem os ônibus que saem daqui. Que vai pra África do Sul. Aqui é um ponto de encontro. Do ônibus? Do ônibus, exatamente. Muito lindo aqui. Olha as plantas super bem cuidadas. Muito bonito. E eu queria... Eu tinha ligado a câmera pra comentar que aqui eu me sinto muito mais segura do que em São Paulo. Em Belém nem se fala. Mas assim, do que em São Paulo eu me sinto bastante segura, assim. Talvez pra alguns moçambicanos que veem isso acham que não. Mas como brasileiro eu me sinto bem segura aqui na cidade. Pra mim não tem comparação, sabe? E o Cris também. O Cris se sente muito segura aqui. Então acho que é uma sensação de modo geral, assim, pros estrangeiros. É verdade. E dá pra andar tranquilamente. Dá pra andar tranquilamente. Até de noite também. Até de noite também. Claro que tem zonas que eu tenho que visitar. Lógico. Todo lugar tem, né? Mas aqui essa parte é muito segura. Eu adoro, eu adoro. É muito, muito segura mesmo. Gente, é o seguinte. A gente sabe muito pouco sobre Moçambique, sobre África. Pesquise o nome dessa pessoa. Amilka Cabral. Ele é muito importante. Ele tem muito a ver com o processo de independência de todos os países africanos. Pesquisa no Google sobre ele. Amilka Cabral. Esse café aqui na Moussetung. Ainda estamos na Moussetung. Ele é bem conhecido. E depois eu pesquiso como Arquim Elson. Então... Qual é o nome? Tu sabes? Vamos ver. Vamos ver. Pizzaria, sorveteria, padaria, pastelaria. Ah, e tem várias coisas aqui dentro, né? Vários salgados ali dentro. Vários bolos. Pizza House. Pizza House. Tá bastante gente falando do jogo ali também. E a gente ainda tá na Moussetung. A gente tá fazendo a caminhada aqui. Tem um sorvete que eu amo. Vanilla. Amo, 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 amo. Sorveteria e cafeteria. Muito bom esse sorvete, viu? Não, obrigada. E esse é um café super famoso, tradicional na Moussetung. Chamado Café Estoril. É o melhor prego no pão da cidade. Tem um café muito bom. Que vocês vão ver agora. Hum, vamos lá. E é esse aqui. Na Moussetung com a Tomas... É... Tomas Niduda. Tomas Niduda. Vamos ficar aqui fora, né? Ou não? O que vocês acham? O que preferirem? Não tenho a preferência. Aqui do lado tem uma loja de... De roupas. Chegou a comida do Ginaldo. Porque eu não como, né? Isso aqui parece muito simples, mas é uma delícia. Na verdade é um bife, filé prensado e o molhinho que eles fazem aqui, bem leve. É uma delícia. Mas não tem queijo. É só a carne, o molho e o pão. Mas é um levinho, são gotinhas de... Do molho. Do molhinho. E é uma delícia. E ele pediu um cafezinho aqui que eu vou tomar. Só tô vendo aqui pra filmar pra vocês. Ou está fazendo o favor. E é um bife mesmo, né? Tipo como se fosse um bife de... É muito bom. É muito típico aqui. Prego no pão. Então quem vier aqui, ó. No Café Estoril. Peça o prego no pão. Indicação do jornal. Já tá voltando pra casa, andando. Já tá na Moussetung, inclusive. Na mesma rua. Cara, amei o vídeo. Ele falou o que é que tu gostaste mais. Eu falei tudo. Mudou a minha vida. E aí a gente já tá marcando outros vídeos. Pra ir na... Mercado de Calamidade. Eu acho que vai ser muito bacana também. Amei o mercado de Onédia. De volta lá, com certeza. Muito obrigada, Ginaldo. Prazer foi todo meu. De verdade. O carisma. O conhecimento. Entendeu? Que esse homem tem de outro mundo. E não esquece de se inscrever. Deixar o like, comentário. Ajuda muito. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.